Black CDs Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Sucesso do filho de José Composição, meu parceiro, uma comida Olha aí como é que tá E termino com a namorada Não sabia o que fazer Pensava que sem ela não conseguia viver A vila pra ele andou, ela já tava namorando Enquanto meu parceiro na solidão se acabou Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Black CDs Olha tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Fica triste não Fica triste não Fica triste não Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Vai, 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 vai R em transporte tá comigo E o nome dele é Ronaldo Nascimento Fica triste não Fica triste não Fica triste não Fica triste não A Bruna tá no meio do mundo, ela foi varrear com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar, botei as duas frente a frente Mas ela tem o porta-mala, que ganhou para então A Tereza senta, a preta vai até o chão, jurado já deram voto e tá na mão do louco Eles que vão dizer qual das duas estourou, quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, posto salino está comigo Saímos gravações, PCS divulgações É top celular, meu parceiro Rafael A Tereza já sentou, a Bruna está no meio do mundo Ela foi pra rir com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente à frente pra explotar Levantei o porta-mala, liguei o paredão A Tereza senta, a Bruna vai até o chão Jurado já deram o voto e tá na mão do louco Eles que vão dizer qual das duas me estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio Ou a Tereza que sentou, quem estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou Foi a Brunado 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou, quem estourou Sidney, divulgações de barco de R.A. em transporte, tá comigo meu parceiro Ronaldo Nascimento Esse é moral Black CDs Olha o baile do amor, meu parceiro Brudinho É que tá em todas, segura Paulinho Forrozeiro Erasmo, divulgações do Crato, Davison, moral de Pichadá Black CDs Grava aí, tanto é o CD, segura Francisco's Queijo Vai, é o CD, já é o CD, pichadá, galera, mas de Crato é uso Mas ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, mordendo a minha boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, mordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica louca, e é no balanço do carro Que a gente vai chamando, encosta no painel E o vidro embaçando, no auge do prazer Não tá pra esperar, fecha a porta Sobra o vidro, grava tudo e ligo o ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanto o vidro e faço amor dentro do carro Se não tem motel, eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz Levanto o vidro, do louro e botando pressão Segura, marque o som Meu parceiro, Diego Souza, de Morada Nova Manuel Divulgações Mas ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, mordendo a minha boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, mordendo a minha boca Ela fica louca, ela fica louca É no balanço do carro, que a gente vai se amando Encosta no painel, e o vidro embaçando No auge do prazer, não dá pra esperar Fecha a porta, sobra o vidro, acaba tudo ali no ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanto o vidro e faço amor dentro do carro Se não tem motel, eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz Black Cedez Black Cedez Arregaça Joninha do Paredinho de Capristã Bruno da mídia de Russas MN Divulgações de Kixerec Marcos adesiva, adesivando tudo Madson Cedez Zezinho Divulgações André Cedez Toca Lourinho do Celta Cavernou Saladão Rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do bom Black Cedez Black Cedez RM Transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo Nascimento GC Entregas de empresa Homem Olha que ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Amor de rapariga Esse é o amor Não tem entrega, não Não tem entrega Amor de rapariga Esse é o amor Eu sou maluco, sou doido por rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Black CDs Black CDs Grava aí, eu também CDs Black CDs J3G é som Vai ao CDs, barreira Nuri gravações Olha que ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom Só anda de carrão Essa gata é um luxo Ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro Jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom Só anda de carrão Essa gata é um luxo Ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro Jura que te ama Amor de rapariga é o estouro do momento Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Meu parceiro explodido de divulgações Ataílto de divulgações Cabeça pancadão Chiquinho moral cedês RXK Lava jato, meu parceiro vinte e meia Black CDs Black CDs Levita divulgações é o nome dele Meu parceiro Felipe Alves Homem do drone Black CDs Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Correta, só no forró Fábio divulgações e burro Segura Marcos Feiga Quente limpe do norte Repertório atualizado Referência nacional Swing é diferente Envejoso passa mal Tá estourado na rádio Também no paredão É um cara forrozeiro Tu respeita meu irmão Repertório atualizado Referência nacional Swing é diferente Envejoso passa mal Tá estourado na rádio Também no paredão É um cara forrozeiro Tu respeita meu irmão Se é forró que você quer Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer Então toma O cara forrozeiro do paredão tem Se é forró que você quer Tatino CDs, meu parceiro Marcos Divulgações, Edson Divulgações, Jefferson Diniz, Wombar Saí Diniz Repertório atualizado, referência nacional, swing é diferente, invejoso, passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão, é o cara porroseiro, tu respeita meu Repertório atualizado, referência nacional, swing é diferente, invejoso, passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão, é o cara porroseiro, tu respeita meu Se é forró que você quer, então toma, o cara porroseiro, tu paredão, tem diploma Se é forró que você quer, então toma, o cara porroseiro, tu paredão, tem Se é forró que você quer, então toma, o cara porroseiro, tu paredão, tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forroseiro do 40, não tem diploma Farmácia, Mercadão, São José tá comigo Meu parceiro meado de divulgações Olha o copo em cartão, meu parceiro rico da mídia Turma boa de Barturi Té Black CDs Netão rei dos brindes N4 divulgações, meu parceiro Matheus Eno Quixadá Jerry Raqueiro do Bom É que eu te amo muita gente, sabe Nada em prova e forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só desce na festa Você tá vendo tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Arregaça no forró Meu parceiro Rodolfo Fusson Singura massiva e divulgações Direito de cerveza moral de Lumeiro do Norte É que eu te amo muita gente, sabe Já dei prova e forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só desce na festa Você tá branca e que lá não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar, é de eu faço, a gente vai lançar no quarto Vai me beijar, é de eu faço, a gente vai lançar no quarto Gente, acessórios, passeio de Manda Martins Espírito e luxo, compreensão Leque-se Deus Olha o paredão, bons amigos, meu parceiro, Roberto César Segura, Jorge, paredão, Arturo, Suta Eita, Tiago Barros, táxi, dois irmãos, top táxi Olha o paredão do gerente, botando fecha o meu parceiro Bruno Tic Produções, Gil Digital Leque-se Deus Você tem que aprender a lutar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor Senhor, você chora que a realidade da sua maldade bateu e voltou É como o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou É como o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou É, você deu espaço pra concorrência Foi louca demais, não deu assistência Ao vaqueiro apaixonado que sempre te amou Agora vê com o espelho, vai! Ele cita ação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo e cem por cento a atenção Ele cita ação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo e cem por cento a atenção Você tem que aprender a lutar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor Senhor, você chora que a realidade da sua maldade bateu e voltou É como o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou É como o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou É, você deu espaço pra concorrência Foi louca demais, não deu assistência Ao vaqueiro apaixonado que sempre te amou Agora vê com o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou Ele cita ação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo e cem por cento a atenção Ele cita ação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo e cem por cento a atenção Põe, põe, põe Alto, posto, salinas Santo, espelho, do brilho Black CDS Se tropeça o Léo Antônio é o homem do iPhone, Israel Black CDS Dão trans Vota, Ronaldo, paredão RN Transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo na cinema Esse é moral Black CDS Black CDS Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma direta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Rafael Tatu, Estúdio, Assunto, Tatuagem O profissional é bola de nova Juntos, Paredões e Caxias Turma boa do Maranhão Estorta a mídia Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Black C.B.S Black C.B.S A IG Mox, C.T. Mox, Topicá MM Estúdio, meu parceiro Marciné O melhor de Maracanã GR11, entretenimento Antônio, Mílias, Itupol e Amaranhão Black C.B.S Galera massa do Boteco, certo mesmo Meu parceiro Chiqui Maradona, Marcin Maradona O senhor é Renato Transão Essas malandras, asanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vai pra favela, fica doidinha Então vem sentar aqui Essas malandras, asanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vai pra favela, fica doidinha Então vem sentar aqui Vai Vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai É, garça no porro Capo, moço, acessórios Está com o meu parceiro Chiqui Maradona Olha o corpo do meu parceiro Chiqui Maradona E aí Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Oh, arregaça no porro Segura Ronaldo Nascimento RN Transporte, GC Entregas de empresas, do meu parceiro Rondel Black CDs Toca Adriano do Paredão, meu parceiro Ronaldo Paredão Equipe, os gogó de aço, segura José Nunes Manoel de rogações, fã de rogações Ei, tá com razão Pega descendo que subindo é contramão, papai Olha, eu nasci pra tomar cana e botar bem no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Ah, é garça na forró Juana, turismo, tá comigo, consta o ferro Grava aí, do excedente, do transcedente Vou namorar, correr o gato Dançar forró com umas quatro na cabeça Já é que tem meu caminhão E o gênerinho da vaqueira a noite inteira em cima do meu Olha, eu nasci pra tomar cana e botar boi no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Olha, eu nasci pra tomar cana e botar bem no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Leque Cedês Toca, Joninha do Paredinha Meu parceiro Tiago Barros Tá aqui dois irmãos Pizzaria Mariana, tá comigo, meu parceiro branco Vou namorar, correr o gato Dançar forró com umas quatro na cabeça Já é que tem meu caminhão E o gênerinho da vaqueira a noite inteira em cima do meu colchão Nasci pra tomar cana e botar boi no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Nasci pra tomar cana e botar boi no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Leque Cedês Leque Cedês É que tá em todas Segura, Paulo e o forrozeiro Toca, Brunhê do Palha do Amor Paredão do Jereba Meu parceiro Bruno Tico Produções, é o nome dele Gil Digital Santos, Expedito, Brindes, é show Ela só quer encontrar um coração perdido Que também já tem sofrido por amor A vou oferecer o que restou, dá meu beijo pra ela Juntar a minha tampa pra panela dela Dá o tempero da vida, dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve até aí, eu venha aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não adianta casar, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Black CDs Pó, calor e do céu tá cavernoso Despedido de rogações Yuri gravações Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve até aí ou venha quem buscar Te prometo, não prometo em nada Não adianta casar comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do deidinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do deidinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do deidinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Black CDs Black CDs Black CDs Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É top celular, saca comigo meu parceiro Rafael Segura Erasmo, divulgações do Grato Davison, Cabaquem do Guixadá Black CDs Baredão ao de vídeo Diego Son, estourado de morada nova